Olá, bem-vindos a mais uma aula de alongamento chinês. Euzinha, professora Alexandra. Então, curta ou compartilhe, comente em nossos vídeos. Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer, viu? Então, vamos lá, mais uma aula no aquecimento. Aqui, mãozinha esticada, como sempre, respira, solta a respiração e puxa. Segura, aí dobrou, respira, solta a respiração e puxa. Isso. Se tiver fácil, pode puxar um pouquinho mais forte, tá? Que a intenção é alongar. Mas se tiver doendo, faça no limite, tá bom? Aí, abre e fecha a mão, respira, solta a respiração, bracinho dobrado, pegou, respira, solta a respiração e puxa. Isso, segura um pouquinho. Relaxa. Relaxa. Isso. Com calma. Abre e fecha a mão. Vamos lá. Esticou, pegou, respira. Puxa, pega todos os dedos, inclusive, esse daqui, tá? Puxa bem, respira. Solta a respiração. Agora, pega o dorso da mão, puxa, respira. Respira. Solta a respiração. Relaxa. Isso. Abre e fecha. Isso. Dobrou, pegou, respira. Solta a respiração e puxa. Isso. Segura um pouquinho. Respira. Solta a respiração. Isso. Abre e fecha. Agora aqui, ó. Fecha suave as mãos, dobra bem. Dobra bem o punho e gira. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. Isso. Girando. Girando. O outro lado agora, ó. Voltou. 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 Isso. Mais uma vez. Aí. Abre e fecha a mãozinha. Agora aqui, ó. Respira. Solta a respiração. Vai pegar bem aqui na pontinha do pé. Olha bem pra baixo. Olha bem pro seu joelho, tá? Se não conseguir pegar aqui, vai pegar no joelho, na perna, ou aonde ficar confortável. Se tiver alguém que consiga pegar na pontinha do pé e for confortável, vai fazer assim com o pé. Pra frente, ó. Tá? Assim, ó. Respira. Isso. Ó. Tá? Empurra o pezinho pra frente e segura. Mas se estiver doendo aí, não. Recua. Pega um pouquinho mais pra trás. Tá? Segura. Respira. Respira. Solta. Isso. Solta. Devagar. Tudo bem? Agora aqui, ó. Vamos lá. Fazer um exercício pra circulação. Tá? Subiu. Isso. Tornozelo. Flexiona bem o tornozelo, ó. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Bem mesmo, ó. Estica bem ele pra frente e puxa ele bem, ó. Tá? Vamos lá. Respira. Isso. Aí descansa um pouquinho. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Pra cima e pra baixo. Esse daqui é pra fortalecer a perna e melhorar a circulação. Esse exercício é muito importante. Viu? Vamos lá. Vamos lá. Mexendo. Mexendo. Aí. Descansa mais um pouquinho. Mexe um pouquinho a perna. Respira. Mais uma vez, ó. Tá? Vamos lá. Isso. Isso. Vamos lá. Sobe e desce bem o tornozelo. Mexe bem. Isso. Ali, ó. Isso. Relaxa. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Essa perna cruza aqui. Quem não conseguir pegar na ponta desse pé, vai pegar aqui, ó. Quem não conseguir pegar aqui, pega aqui na perna, tá? É assim, ó. Respira. Solta a respiração. Segura bem e puxa. Isso. Segura um pouquinho. Respira. Relaxa. Respira. Relaxa. Solta devagar. O outro pé agora, ó. Tá? Aqui. Respira, ó. Mesma coisa. Se não conseguir pegar na ponta do pé, vai pegando no joelho ou tornozelo ou na ponta desse pé aqui. Se for fácil, vai fazer assim, ó. Respira. Solta a respiração e puxa. Segura um pouco. Respira. 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 Solta. Solta. Respira. Solta. Respira. Segura um pouquinho. Solta devagar. Solta devagar. Tudo bem? Abre um pouquinho mais a perna. Nós vamos fazer o giro. Respira. Gira bem. Ó. Gira bem a tornozela. Tá? Isso. Girando. 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 O outro lado agora. Isso. Gira. Vai girando. Ó. Girou. 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 Tudo bem? Agora. Aqui, ó. Vamos lá. Estreita a perninha. Um. Dois. E sobe as duas. Um. Dois. Sobe as duas. Dois. Dois. Sobe as duas. Um. Dois. Subiu as duas. Mais uma vez. Um. Dois. Subiu. Um. Dois. Subiu. Tudo bem? Então, vamos lá. Para mais um exercício. Olha. Esse daqui. Se doer a perna. Abrir dessa forma. Então, vocês vão diminuir. Não pode sentir dor. O começo. Tem que ser sem dor. Com o passar do tempo. Vocês vão conseguindo. Aumentar a abertura da perna. Tá? Mas. O ideal. O exercício. Ele é assim. Ó. Tá? O pé. Ele vai dobrar. Um pouquinho. Para fora. Só um pouquinho. Tá? Porque esse daqui. Vai ser o equilíbrio de vocês. A mão. Ela vai ficar. Na altura. Um pouquinho mais. Da cabeça. Você vai dobrar a perna. Respira. Solta a respiração. Vai olhar. Para trás. Fica um pouquinho. Volta a mão. Volta o tronco. Volta o pé. E desliza. Tá? O outro lado agora. Deslizou. Um pouquinho mais. Que o meio. Você vai. Um pouquinho mais. Para fora. Tá? A mãozinha. É para frente. Ó. O polegar é aberto. E ele virado para baixo. Um pouquinho mais alto. Que a cabeça. Vai dobrar a perna da frente. Respira. Com a respiração. Vai olhar para trás. Tá? Segura um pouquinho. Relaxa. Volta a mão. Volta o tronco. E desliza o pé. Tá? Mais uma vez. Deslizou o pé. Um pouquinho mais para fora. Respira. Respira. Dobra o joelho. Solta a respiração. Estica bem o braço. O polegar para baixo. E vai olhar para trás. Soltando a respiração. Segura um pouquinho. Volta o braço. Volta o tronco. Desliza o pé. Desliza o pé. Agora aqui. Deslizou o pé. Um pouquinho mais para fora. Respira. Solta a respiração. Dobra a perninha. E vai olhar para trás. Segura um pouquinho. Volta o braço. Volta o tronco. E desliza o pé. Tudo bem? Agora aqui. Abertura dos pés em direção ao ombro. Respira. Solta a respiração. Vai encaixar a mãozinha assim aqui atrás. Tá? Aqui. Abertura dos pés é sempre em direção ao ombro. Respira. Solta a respiração. Olha do lado. Voltou. Respira. Solta a respiração. Olha do outro. Voltou. Respira. Solta a respiração. Olha bem para o alto. Voltou. Respira. Solta a respiração descendo. Mas você não pode olhar para o chão. Você tem que olhar para o horizonte. Aí vocês vão sentir o alongamento. Voltou. Mais uma vez. Uma mão em cima da outra. Respira. Solta a respiração. Encaixou atrás. Respira. Solta. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Subiu. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Sempre olhando para o horizonte. Tá? E volto. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Esse foi mais alguns exercícios do alongamento chinês. E não esqueça. Curta, compartilhe e comente em nossos vídeos. Qualquer dúvida estaremos à disposição. Viu? Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.